Já percebeu como a sociedade de hoje em dia adora brincar de esconde-esconde com a verdade? Principalmente quando o assunto é masculinidade, uma das maiores vilãs do mundo moderno. Bullshit. Se você é homem, as pessoas à sua volta vão tentar botular qualquer traço de virilidade que você tenha como algo tóxico. E você será constantemente convidado a entrar nesse jogo de precisar esconder os seus valores, temendo a censura de quem dita as regras do momento. Não é difícil de entender o porquê uma sociedade de homens fracos é uma sociedade infinitamente mais fácil de ser controlada. É uma sociedade onde tudo o que pode ou não pode ser feito é ditado por quem está no topo da pirâmide. Ninguém se impõe, ninguém se importa. Só que isso não se constrói da noite para o dia. Aos poucos, aqueles que estão no comando, desde a terceira revolução industrial, usam a influência que possuem para condicionar você. Isso mesmo. Você. Adotar certos hábitos. Hábitos que te manterão tócil, passível perante a sociedade. E hoje eu quero te falar sobre cinco deles. Cinco hábitos que estão tornando cada vez mais um homem pra cor. Imagine nascer como um homem. Alcançar o ápice físico e mental. Ser capaz de desafiar qualquer tipo de barreira que a vida coloca na sua frente. E simplesmente jogar tudo isso na lata do lixo. Essa é uma das coisas mais ingratas que o homem pode fazer com a sua própria vida. Homens nascem com um grande potencial. Por uma razão clara. Tudo na vida deles está intricicamente ligado à performance. Independente do caminho que você escolher para a sua vida, tenha certeza que as pessoas irão te cobrar por cada centímetro percorrido. Enquanto isso pode parecer uma desvantagem no início, saiba que é a única coisa que te permite envelhecer como vinho na vida. Você é forma acima da média. Depois dos seus 50 anos, ainda assim as mulheres vão correr atrás de você. É fato. É estatístico. A expressão, a vida do homem começa aos 30, não é apenas uma frase feita. Agora, claro que eu, por exemplo, sou exceção. A minha começou aos 25. A beleza juvenil tão valorizada pelas mulheres pouco importa para um homem que todos os dias se entrega à luta, constrói seu legado e permanece próximo do seu potencial máximo. Poucas coisas tendem a dar errado na vida desse homem. O mesmo já não pode ser dito para o homem que se rendeu à modernidade. It is okay to be fat. O homem que se deixou levar pelos discursos políticos e comerciais a respeito da masculinidade. O homem que começou a acreditar que a fragilidade é uma virtude. Don't look at me! Que a dopamina barata é a melhor maneira de atingir seus anseios mais imediatos. Não é por acaso que você vê esse tipo de homem fazendo vídeos chorando por coisas banais no Tik Tok. Virar homem, porra. O Tik Tok já é o meu gancho para o primeiro dos cinco hábitos. Mídias sociais. Bom, elas são uma arma letal. Literalmente. Se na concepção elas eram utilizadas apenas como uma ferramenta de conexão entre as pessoas, hoje as mídias sociais já estão deixando muito claro que elas não passam de um controle, de um instrumento para as grandes massas. Basta entrar em qualquer restaurante, qualquer barzinho, até mesmo em qualquer academia e você vai ver uma grande parte das pessoas com a cara colada nos seus celulares. Muitos homens criticam programas de TV como Big Brother Brasil, dizendo o quão manipulador e empurrecedor esses programas de entretenimento são. Apesar de eu concordar até aqui, esses mesmos homens falham em perceber que estão sendo manipulados da mesma forma, se não mais intensamente, pelos likes e compartilhamentos que pipocam em seus feeds no Instagram, Facebook, Tik Tok e por aí vai. Deixa eu colocar uma coisa de forma mais clara e simples. Se você é um homem que reage emocionalmente aos apelos midiáticos que aparecem todos os dias no seu celular e fica discutindo com estranhos em comentários, por exemplo, até mesmo aqui nesse vídeo, você é um homem fraco. Mídias sociais podem ser uma mina de ouro, é claro, eu que o diga, mas quando usadas, corretamente. Ou você usa mídias sociais ou você é usado por elas. Não há meio termo. E falando em mídias sociais, agora eu quero te aprofundar em um tipo específico e mais prejudicial. Pornografia. Esse é mais um mal do novo século. E a explicação para ele está em diversos fatores que se somam, mas o principal deles é que os homens estão cada vez mais solitários. Nas últimas décadas, as mulheres foram incentivadas a não dar mais tanta importância ao casamento e aos filhos. Eu não quero ser mãe e isso não me faz menos mulher do que você. O fato de eu não querer colocar outro ser humano no mundo não dá a você o direito de me julgar como mulher. Ao mesmo tempo em que foram encorajadas a aproveitar mais a vida. Elas agora focam na carreira e podem ter um parceiro sexual por semana sem julgamentos. As mulheres agora possuem cada vez mais parceiros sexuais ao longo da vida. Mas isso não quer dizer que elas vão atrás de qualquer bunda mole. Na verdade, as mulheres estão sempre disputando um grupo bem reduzido de homens. Um grupo de homens que parece estar cada vez mais em extinção. Um grupo de homens que fazem exatamente o oposto do que a gente está discutindo aqui nesse vídeo. E se as mulheres disputam a atenção de apenas uma parcela pequena dos homens, é dizer que a maioria deles não está se relacionando com uma mulher. E é por isso que a maioria deles estão solitários. Daí existem dois caminhos que podem ser trilhados individualmente ou juntos. Primeiro, esse cara solitário acaba por se contentar com a primeira mulher que dá atenção para ele. Segundo, ele trata a solidão com a pornografia. Se sou familiar, a pornografia parece boa no início. Você está se satisfazendo com o desejo imediato e tem acesso a uma lista quase que interminável de vídeos e fotos feitas especialmente para aquilo que você mais gosta. E se tem uma coisa que a vida ensina, meu caro Outlier, e poucos aprendem, é que a busca por satisfação de desejos imediatos quase nunca é resposta para nada. E adivinha só? A pornografia está incluída aqui. Pense por esse lado. Você está apenas assistindo outras pessoas fazendo aquilo que você gostaria de fazer, da forma que você gostaria de fazer. Certo? Só que você não está fazendo. Não é você conquistando aquela mulher. E o fato de você se acostumar a chegar ao clímax apenas assistindo vídeos prejudica a sua performance na vida real. Se você é um homem, lembre-se, você é ligado à performance. E se a sua performance sexual é ruim, você acaba convidando problemas psicológicos por conta disso. É tudo um ciclo vicioso que muitas vezes, sem saber, você acaba alimentando dia após dia. E ainda tem quem vai além. Hoje eu já imagino que algumas pessoas estão fazendo isso até pelo Apple Vision. Ainda é uma tecnologia nova, senhor. No momento só tem opções de pornografia, uma montanha russa, pornografia, pornografia, propaganda e pornografia. Existe um conceito oficial de um homem trouxa. Eu diria com quase 100% de certeza que ele envolve um homem que, não satisfeito em apenas assistir, ainda paga por pornografia na internet. Que me renderam o maior faturamento que eu já tive na minha vida, que foi vender 46 mil reais em um dia. Meu amigo, se você já fez isso... Especialmente aquele bunda mole que enche o bolso de alguma garota no OnlyFans. Eu já falei uma vez, mas não custa repetir. Essa garota do OnlyFans, ou dona do perfil do Instagram que você insiste em ficar mandando direct, mal reconhece a sua existência. Se você quer vencer a solidão, se torne um homem de valor. Um homem de alto valor. Um homem que, através do trabalho interno que faz em si mesmo, resolve todos os problemas externos e ainda consegue ajudar as pessoas em volta. Essa é a chave. Mas não confunda isso com o terceiro hábito, que é tentar mudar o mundo. Se você é daqueles que está sempre ligado nas notícias globais, repleto de opiniões sobre como resolver todos os problemas do mundo, me diz uma coisa, você já resolveu? Hã? Provavelmente 99,9% de vocês vão responder que não. E os outros 0,01% provavelmente são políticos que, na melhor das hipóteses, conseguiram mudanças que nem sempre foram para melhor. Esse tipo de comportamento é mais comum do que um estudante universitário, um militante de alguma causa social qualquer. Esse estudante se reúne para uma maconha com seus amigos e conversar sobre as mazelas do capitalismo, do machismo, do imperialismo e por aí vai. Com essa conversa ele se sente inspirado, ele vai lá e faz um tweet, tem que ser no Twitter, é claro, né? Não tem outra rede social para isso. Ele faz um post preocupado, ele mostra como ele tem todas as soluções na ponta da língua, soluções essas que, veja, ele só vai dizer quais são e cabe aos outros praticar. Isso não é fazer justiça, meu amigo. Isso é se esquivar das responsabilidades enquanto você usa uma máscara da virtude. É muito mais fácil esquecer de si mesmo e sair por aí analisando e ditando como as outras pessoas deveriam se comportar. É muito mais fácil pensar nos problemas eternos do Brasil e não se esforçar nem um pouco para consertar um relacionamento pessoal com seus pais. Já ouviu falar que... Eu sei, é muito clichê, mas verdade ao mesmo tempo. Essa expressão sugere que a verdadeira transformação começa em um nível pessoal. Primeiro é necessário focar em si mesmo, mudar o próprio mundo. E essa parte é a mais difícil. É por isso que todo mundo pula. Agora, se você faz isso, o Sr. Martin Luther King, aí sim você expande essa mudança para a sua família, depois para os seus amigos, gradativamente para a sua comunidade e por aí vai. Somente nesse estágio, e muitos nem sequer vão chegar até aqui, você pode começar a pensar nos temas que estão em voga globalmente e dar ao luxo de ter de expressar opiniões sobre eles. Porque aí sim você terá o poder de verdadeiramente transformar algo. Até esse ponto, assuma as suas responsabilidades, cresça e construa algo. Quarto ponto, videogames. Nesse ponto eu quero começar dizendo que eu entendo a relutância de muitos. Eu, por exemplo, já fui fissurado em games no passado. Eu até tenho um PC gamer com tudo que você imaginar instalado nele. Mas sabe quanto tempo do meu dia eu gasto jogando alguma coisa? Menos de 5%. A realidade é que os videogames frequentemente apenas oferecem uma dose de dopamina sem valor. Vamos pensar numa coisa juntos. Todo homem sonha em ganhar respeito, dinheiro e afeto de mulheres. E muitos jogos e videogames concedem essas recompensas como resultado de conquistas virtuais. O problema é que se você acaba com a sensação de ter alcançado algo, quando na verdade você está sentado com a bunda na cadeira, olhando para uma tela, na vida real você ainda não saiu do nível bunda mole. Pois o mundo virtual oferece aquele senso ilusório de realização. Mas, quando a empolgação do jogo desaparece, você se depara com a realidade de que todo aquele tempo gasto acumulando pontos em um universo digital, pouco ou nada acrescentou no seu progresso no mundo real. O videogame pode até ser um escape ocasional. Mas quando ele começa a substituir o impulso de realizar coisas reais, é hora de reavaliar a sua relação com essas experiências virtuais. Quinto e último hábito, e talvez esse aqui seja o mais importante, culpar os outros. A mentalidade de uma vítima é um dos pilares que moldam a vida de um bunda mole. É uma armadilha que muitos homens caem, minando a construção do caráter e do autorrespeito. Quando o homem se entrega à prática de culpar aos outros por suas ações e erros, ele está revelando uma fragilidade em lidar com as consequências de suas escolhas. Essa atitude externaliza a responsabilidade, buscando bodes expiatórios em vez de enfrentar as próprias decisões. Nunca se esqueça, meu caro outlier, a responsabilidade pessoal é o alicerce do caráter sólido. Outliers, homens verdadeiramente fortes, reconhecem que cada escolha tem consequências e se responsabilizam por elas. Ao invés de buscar desculpas, eles batem de frente com os desafios. Um homem que assume a responsabilidade por suas ações consegue cultivar um profundo senso de autorrespeito. Por fim, entenda que em um mundo inundado por narrativas culturais e gratificações instantâneas, compreender que você não é meramente um produto do acaso, mas sim influenciado por poderosas forças externas, é o primeiro passo para retomar o controle da sua narrativa. Assumir essa consciência é como acender uma luz na escuridão, permitindo que você veja além das armadilhas que te cercam o tempo todo. Embora a jornada para escapar dessas armadilhas pode parecer um tanto quanto desafiadora, é importante lembrar que toda escolha molda o homem que você se torna. Neste momento crucial, onde dois lobos lutam dentro de você, a decisão de qual deles alimentar recai sobre os seus ombros. Optar pela liberdade exige esforço, mas também oferece a promessa de uma existência autêntica e significativa. Portanto, escolha com sabedoria. Brindaremos.